Oi gente, vamos lá. Bem-vindo aqui mais um vídeo. Isso é só um comunicado mesmo, gente, que eu vou fazer aqui, tá bom? Só pra vocês já ficarem sabendo, eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês, tá bom? E eu vou botar esse vídeo já lá no meu canal. Eu acabei de postar um vídeo hoje, mas eu sou obrigada a postar mais esse aqui. Pra colocar lá, eu vou deixar aqui bem claro, gente, eu, Daniele, o canal, Daniele Vilela, não estou fazendo mais parte dessa campanha do Raimundo Soares, beleza? Dessa campanha que tá aí. Gente, eu não tô fazendo porque, eu vou falar pra vocês, eu não tô tendo estrutura, eu não tô tendo meu psicológico, porque é muito mimimi, é muita papagaiada que tá acontecendo, então eu vim passar pra vocês que eu não faço mais parte. O canal Daniele, Dani Vilela, não faz mais parte dessa campanha, beleza? Então, não faço mais parte, não tô mais fazendo parte disso, eu tô aqui passando pra vocês, porque eu já tô num estado de nervo muito grande, e é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, tá? É porque eu não posso tá aqui abrindo tudo pra vocês, abrindo leque pra vocês do jeito que eu gostaria, tá? Mas eu vim falar pra vocês, eu não faço mais parte dessa campanha que tão rolando por aí, beleza? Não faço, daqui pra frente vocês vão saber o motivo, tá bom? Então, eu aqui, tô deixando bem claro, eu não faço parte, então se falarem pra vocês que o canal Danielela tá fazendo parte disso, vocês desconsiderem, porque eu não estou mais fazendo parte, tá bom? Não, não estou fazendo. Dani, mas por que que você não tá mais fazendo parte? Gente, eu achei melhor, pro meu psicológico, tá? Eu não tá mais fazendo isso, tá bom? Porque tá acontecendo coisas aí que eu não estou gostando, então se eu não estou gostando, eu não vou mais participar, beleza? Beleza? Aqui eu não vou ir a fundo, gostaria muito de dar nomes aos bois, mas eu não vou fazer isso, então eu tô vim falar pra vocês, não estou mais fazendo parte dessa campanha, beleza? Beleza? Então, bora que bora, vocês que gostam de mim, que gostam da minha personalidade, que gostam do jeito que eu sou, então continue comigo, tá bom? Porque eu não tô aqui pra servir de escada pra ninguém, eu não tô aqui pra servir de palco pra ninguém, eu não tô aqui pra ficar batendo palma pra maluco dançar, tá bom? Então, eu tô deixando bem claro pra vocês, eu não faço mais parte disso, eu não quero mais fazer parte disso, então eu tô deixando bem claro, tenho todo o respeito pelas pessoas ainda que estão, mas se vocês quiserem ajudar a gente, continuar ajudando ele, vocês podem ir na comunidade dele, tá bom? Lá, que lá tem tudo explicadinho, e vocês continuam abençoando ele, se der pra ajudar ele financeiramente, vocês ajudam, mas se não der, vocês continuam rodando a play dele, tá? Porque é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Então é isso aí, espero muito, muito, muito que vocês continuem ajudando ele, da forma que vocês querem ajudar, tá bom? Continue compartilhando as coisas dele, gente, se for possível, roda a play dele, tá? Continua rodando a play dele, continua assistindo os vídeos dele, continue indo nas lives dele, ajuda ele, dá o apoio pra ele, tá? Mas eu tô deixando aqui bem claro, eu, o Daniel e a minha família não fazemos parte mais dessa campanha, beleza, gente? Beijo, tchau, e até o próximo vídeo aí, tá bom? De coisas boas pra gente, pra gente falar, pra gente poder, é, passeios, pra mim poder curtir com a minha família, porque eu não tô conseguindo curtir com a minha família, porque é um peso, é, é, na cabeça, eu acho que é um peso que é sem necessidade de tudo que tá acontecendo, então, enfim, não faço mais parte, minha família não faz mais parte, mas eu peço vocês que continuem ajudando ele, continuem lá rodando as play dele, tá bom? Continue assistindo o vídeo dele, vá no canal dele, gente, vai lá no canal dele, continue apoiando ele, tá bom? Continue com a mão firme com ele, tá bom? E é isso aí que eu vim falar pra vocês, gente, espero que vocês me entendam, tá bom? Me entendam, eu sei que muitos não vão entender, dane-se problema, não tenho nada a ver com a cabeça de cada um, porque eu penso com a minha cabeça, eu não penso com a cabeça dos outros, tá bom? Só que pra mim, pro meu psicológico, não deu mais pra continuar, então, eu parei, eu vou ajudar ele da maneira que eu tiver que ajudar, internamente, como eu tô continuando a ajudar, mas fazendo parte, eu não quero mais, beleza? Então, é isso aí, gente. Então, é isso aí, gente.